E aí pessoal, como prometido, vamos lá, só que eu vou fazer o seguinte, só com vocês mesmo, ai caceta, vamos checar nível de óleo, sempre bom né? Aqui tá certinho, belezinha, vamos checar o óleo, nossa tá até hoje até aqui velho, nossa nem joguei fora, bom, vamos lá, vou botar a chave no bolso, vamos limpar aqui, calma que eu tô em uma mão só hein galera, lembre-se disso, eita peguei, beleza, vamos colocar aqui ó, vamos conferir o nível do óleo, aí ó, não vai dar pra ver aí, mas, aí tá aqui ó, certinho, até, tá brilhando incompleto, no full né, no Fzinho, beleza, então tá, tá no jeito, vamos dar uma olhada aqui, certinho, limpinho o motor, aqui tá minha tampa, apesar que a tampa eu troquei né, faz pouco tempo, e que a minha já tava, quando eu comprei ele tava espanada, então beleza, não tenho que estar errado com o barco, bom, primeira partida, após uma semana aí, três dias, nossa o cheiro de couro é bom hein, 1 e 4, tá certo, deixa aqui o documento, beleza, bom, a barca tá aí galera, vamos lá, primeira partida, só abrir o vidro aqui rapidinho, bora, nossa, o carro acordou tudo torto velho, parece que tá falhando né, tem que levar lá pra ver isso aí galera, que é o que eu tô levando agora na verdade, mas pelo menos lá o barulho de, como te fala, barulho de, CVVT, você vê que não fez nada né, pois é, é bem, deixa eu botar no meu lugar aqui, olha isso, olha isso aqui, beleza, vou levar lá galera, depois eu volto pra contar pra vocês aí, que que, que que deu, tranquilo? Abraço!